A burrada é mais forte Hoje amanheci muito invocado Estou arrasado com o que me aconteceu Descobri que a minha esposa Dorme com outro cara E esse cara não sou eu Mandei ela ir embora Mudei de casa pra fora E expor o meu coração É por isso que eu choro Já não suporto mais Viver nessa solidão É por isso que eu choro Já não suporto mais Viver nessa solidão Vou mandar buscar você Aonde você estiver Porque você é minha Você é minha mulher Vou mandar buscar você Aonde você estiver Porque você é minha Você é minha mulher A burrada é mais forte Música Música